Olá, meus amigos, pedimos a Jesus que nos auxilie nos bons espíritos, para que possamos fazer um bom estudo. Hoje nós estamos aqui ainda com o tema 4, médio principiante, aula 12, educação. Sejam todos bem-vindos. Como temos falado já nas últimas duas aulas, espíritas amargos, eis o primeiro ensinamento, eis o segundo, o Espírito de Verdade, o Evangelho do Segundo Espiritismo, capítulo 6, item 5. Então, resolvemos insistir um pouco nessa mensagem do Espírito de Verdade, que é fascinante mesmo. Principalmente hoje, que vamos falar assim, resumidamente, sobre educar-se para a mediunidade. Nós temos aqui um resumo que eu fiz, de alguns pensamentos de Joana de Anjos, que diz o seguinte, não podemos permanecer estáticos para a vida, e para a mediunidade é a mesma coisa. Nós já sabemos que se nós ficamos estáticos na vida, nós começamos a ficar ociosos, não fazemos nada, ficamos com preguiça, deixamos de ajudar o próximo. E a mediunidade é a mesma coisa. Mesmo que seja apenas uma sensibilidade pequena, uma intuição, mas se estamos acostumados a tê-la, e a seguir com aquilo que aprendemos, com aquilo que estudamos, nós colocamos ela em atividade, essa intuição em atividade, que é a mediunidade. O médium ostensivo é a mesma coisa, ele precisa colocar em prática, senão você perde isso. Eu lembro até de uma amiga que comentou, que escutou, falando para ler o Evangelho, olha que maravilha, ler os ensinamentos do Cristo, que ele nos trouxe há mais de dois mil anos. E como ela é espírita, aproveitou para ler o Evangelho do Segundo Espiritismo, que já é o Consolador Prometido, trazendo para nós o entendimento melhor, com a instrução dos Espíritos. Sem falar que nós temos hoje psicografias diversas aí, inclusive de Emmanuel, de Joana, de outros Espíritos que nos ajudam a ampliar esse entendimento, junto com a nossa doutrina. Então, não devemos ficar estáticos, parados, nós precisamos nos educar constantemente, jogar o cansaço e o desânimo para fora, não deixar que ele se instale em nosso dia a dia. A nossa doutrina espírita tem importantes finalidades para serem alcançadas. Estuda as obras básicas e você vai entender melhor isso. Nós devemos nos comprometer intimamente. Joana pede isso para a gente. E principalmente ao médium com mediunidade extensiva. É um dever do médium exercer essa mediunidade extensiva que poderá impor equilíbrio, perseverança e sintonia. Até mesmo para aqueles que não têm mediunidade extensiva, isso também vai causar equilíbrio, perseverança e sintonia. É só você ir no caminho do bem, largar esse desânimo, esse cansaço. Frequenta a casa espírita. Nós precisamos muito desse estudo online, do evangelho online, mas precisamos estar lá também. Precisamos trabalhar esses dois pacotes, vamos dizer assim, juntos. Eles chegaram para nós. Mas muitos de nós andam abandonando o presencial. Nós precisamos estar presentes também. Assim como devemos aproveitar aquele convívio lá com os irmãos, que vai nos trazer mais entendimento. Muita coisa vai ser alcançada ali, mais do que online. O online é necessário como complemento. Para que não fiquemos ociosos na outra parte do tempo. Para que estejamos trazendo para nós a todo instante essas boas vibrações que o estudo traz, a pesquisa, a prática. De tanto você ler, estudar, ouvir, quando você vai lá na prática, você coloca isso tudo em prática. Vai no automático. Então, que investimentos o médio precisa fazer? Disciplina, equilíbrio, perseverança e sintonia. Agora, como entender cada um desses quatro passos? Com aquilo que nós já estudamos anteriormente. Eu só vou lembrar aqui para vocês. A disciplina é o quê? Moral e mental. Criar hábitos salutares que vão facilitar para o intercâmbio, que vão atrair espíritos superiores. Porque nós estamos aqui rodeados de espíritos atrasados, igual a nós. Nós estamos em provas de expiações. E aqueles sofredores podem ser mais atrasados ainda. Não lembra que o mestre nos ensinou? No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, lá, versículo, se não me falha a memória, 39, 40, 41, 42. Ele fala um pouco sobre isso, esse intercâmbio que nós precisamos ter. Nós não podemos dar as costas. Se alguém nos chama para caminhar, que nós caminhemos a mais, o dobro, porque nós estamos aqui para ajudar o próximo. Então, se nós somos chamados a esse auxílio, nós precisamos estudar e saber um pouco mais, porque todos precisam evoluir. Nós precisamos ajudar os espíritos atrasados. E é o que vai acontecer com o médium. Principalmente se ele for para uma reunião mediúnica. Ele vai estar recebendo sintonia de espíritos atrasados ali. E a nossa função vai ser o quê? Trazer vibrações positivas para eles. Trazer o amor que Jesus nos deu de graça, que de graça nós devemos dar também ao próximo. Precisamos, então, de quê? De equilíbrio. Moderação dos deveres e atitudes durante a aquisição do fluido. Então, você dá o seu fluido salutar e vai receber também. Vai permitir uma comunhão mais satisfatória com o desencarnado. Vai trazer mensagens com menos animismo. O espírito que estiver ali, mesmo atrasado, ele vai trazer para você uma mensagem. É claro que você tem que filtrar muita coisa. Porque, às vezes, vem muita coisa ruim. Você não vai ficar... Você é dono de si mesmo. Você também não vai permitir que ele fique passando mensagens de baixo escalão. Com palavras muito agressivas. Não estou dizendo para você, com seu animismo, você distorcer toda a mensagem. Mas tem coisas que você não pode trazer à tona também. Também não pode ser assim. Tem que ir com moderação. Lembra? Moderação dos deveres e atitudes durante a aquisição do fluido. Perseverar. No trabalho do bem, habilitando serviço junto aos obreiros superiores. Então, os obreiros superiores, eles vão estar atentos. O trabalho que você está fazendo ali, com esses espíritos sofredores. As suas intenções em trazer a mensagem deles. Para poder o doutrinador saber o que fazer. Como orientar esses espíritos. Vai ser através de você. Sintonia entre o agente e o percipiente na tarefa. Você vai precisar de muita concentração, enxergar a todos que estão ali presentes. e precisando do teu auxílio. Então, um comentário de João Cléofas e de Joana de Anjos, que estão no livro Intercâmbio Mediúnico e Oferenda. Diz o seguinte, a mediunidade necessita de interferência dos espíritos. Não tem como não ter. Quanto mais se trabalha nela, mais fácil fica o registro do além. É como andar de bicicleta. Quanto mais você anda, mais fácil você chega a andar até sem as mãos. É muito difícil você fazer um trabalho se você não pratica. O médium precisa de disposição moral, anelar pelo bem. Olha a Joana, como é que ela puxa a nossa orelha. Ser um instrumento de vida em favor dos resultados felizes, equilibrar seus pensamentos e de evangelização espírita urgente. Não adianta você querer participar de mesa mediúnica se você não estuda a doutrina, se você nunca leu todos os livros da doutrina. Se você constantemente não participa dos estudos na casa espírita, você tem que ir presencialmente, você vai poder aprender muito mais. Nós precisamos desse estudo online, conforme eu já falei. Mas nós precisamos também de colocar em prática. Então, precisamos de evangelização espírita urgente. Precisamos daqueles estudos do Evangelho, estudo do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Céu e Inferno, da Gênese, do Oeste como um todo. Nós precisamos disso tudo. Tire suas dúvidas. Eu trouxe algumas questões aqui com resposta dos Espíritos, é claro. E algumas observações que nós podemos fazer. Então, poderíamos encontrar, nas recomendações de Jesus, uma diretriz segura para o exercício mediúnico na Terra. É claro. Jesus, ele traz... Vamos ver o que Joana fala aqui para a gente, no Livro Oferenda. Jesus, ele recomendou com sabedoria aos seus discípulos, portadores de mediunidade, curai os infernos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Nós vamos ver mais à frente que tem umas questões de concentração, de meditação, que nós precisamos alcançar para fazer esse trabalho. Porque nessa passagem aí, nós vamos ver que alguns discípulos não conseguiram fazer o trabalho. Nós vamos ver por falta de alguma coisa. Nós vamos ver mais à frente. Ela fala aqui, numa diretriz que não dá margem à evasão do dever, tampouco à acomodação com o erro, à indolência ou à coleta de lucros materiais ou morais, como decorrência da prática mediúnica. Então, não se tolera isso, você vender a sua mediunidade. Vender aquilo de graça que você recebeu, ele fala ali, dai de graça o que de graça recebestes. Não se admite à prática mediúnica para faturar dinheiro. Aqueles mais ignorantes, que não são espíritas, que são espiritualistas, que lê a mão, lê cartas, lê a sorte para ganhar algum dinheiro, eles são ignorantes, ainda vão aprender a língua. Talvez eles possam aprender conosco através de exemplos. Talvez não. Esse que é o caminho. conforme eu ia comentar, lá em Mateus 5, versículo 42, engano, 42, ele fala lá, para você não dar as costas, você trazer, através de exemplos, a moral cristã. O comentário que nós temos aqui, ainda com relação a Joana, é que como médium espírita, você deveria doar suas horas disponíveis ao exercício da mediunidade elevada, ensina, fala, escreve, dê passes, magnetize a água pura, ora em favor dos sofredores, ajuda, evangeliza os espíritos perturbados, e viva a lição do bem, a caminho da regeneração. Nós estamos sempre evoluindo, nessa direção, no caminho do bem, não é mesmo? Então, outra questão aqui que nós temos, dessa vez, se não me engano, acho que João Cleofras vai responder, no processo de educação mediúnica, qual a importância da concentração mental? Lembra? Falei, algumas coisas nós vamos descobrir aqui, até mais à frente, na outra questão. Ele diz aqui, que a mente que sintoniza com ideias superiores, vibre em frequências elevadas. Nós já sabemos que tudo vibra no universo. As cores que nós enxergamos são os átomos, vibrando em frequências diferentes. Tudo está vibrando. Então, o nosso pensamento também causa vibrações, produzem fluidos. E ele fala aqui, olha, no socorro espiritual, com realizações nobres, é uma vibração elevada. Os instrutores do além se utilizam das energias benéficas produzidas quando há um clima geral de otimismo, confiança e oração. Nós podemos até nem receber mensagens de espíritos superiores, mas vamos ver a atuação deles quando nós estamos conversando com os espíritos mais atrasados, tratando desses espíritos sofredores e vendo um resultado positivo. Não somos nós que estamos fazendo isso sozinhos. O nosso magnetismo produzido vai ser parte de todo esse processo que os espíritos superiores vão conseguir manipular e trazer para esses espíritos sofredores. É um intercâmbio, lembra? Então, ainda pegando de João Cleófras, o médium espírita, como médium espírita, sincronizamos com o dínamo gerador de forças. Olha que bonito que é a divindade. Através de uma concentração positiva, com disposições de acertar, sustentando as comunicações espirituais nessa faixa vibracional. mesmo eles tendo vibrações atrasadas, nós estamos nos sintonizando com vibrações superiores também, trazendo esse bem para o ambiente. É um clima melhor e vai ajudar a tratar os espíritos sofredores. Uma outra questão, é a última. Qual o modo de concentração a ser praticado pelos participantes da reunião médium? Pessoal, olha só, eu sei que nós estamos falando do médium principiante, principiante espírita, mas essa resposta aqui, ela nos traz, ela é um pouco complexa. Eu tentei colocá-la mais simples. Eu reduzi um pouco, tentei colocá-la mais simples. Mas ainda ficou complexo. Aqueles que não entenderem, procura nesse livro, Intercâmbio Mediúnico, procura, faz uma pesquisa séria na internet. O que ele diz, João Cléofre, ele diz o seguinte, nesse modo de concentração, muitos respiram conosco a psicosfera ambiente e a nossa concentração não deve de ser estática, aquilo que nós já vimos lá no início. Nós não devemos ficar parados. Não devemos ficar inoperante e sem socorro àqueles que nos rodeiam. O que ele está querendo dizer aqui? Eles estão gritando para o socorro. Às vezes, uma agressão pode ser um pedido de abraço. Uma agressão que nos faz. Ele está pedindo socorro. Ele quer um abraço amigo. Quer um apoio. E, às vezes, nos agride. É, pois, um ministério de intercâmbio com espíritos sofredores desencarnados. Onde devemos proceder com o chamamento do Cristo para que nossos irmãos de retaguarda avancem conosco. Lembra? No versículo 42, lá do capítulo 5 de Mateus, não dê as costas. Acho que no 39, no 40 ou 41 que ele fala, se você caminhou uma milha, caminhe duas. É. Para o quê? Se você está na mesma sintonia que ele, evolua e não dê as costas para ele. Traz o ensinamento para ele através de exemplos. para que ele possa evoluir também junto conosco. Tá? É isso que ele está querendo dizer. Esse modo de concentração a ser praticado é com essa visão, com essa moral. Então, olha, como médio espírita, necessitamos de uma concentração como um veículo para o auto-aniquilamento da personalidade. vamos entender o que seria isso? Que veículo para o auto-aniquilamento da guerra? É nisso que se complica um pouco quando João Cleofras coloca aqui para a gente. Mas não é muito difícil de entender, não. Tá? quando ele coloca isso, nós necessitamos de uma concentração do plano espiritual por meio de pujo mistério o espírito logra atingir o êxtase. Isso já seria um médium já elevado como o Chico foi, o Divaldo. É muito difícil você conseguir essa concentração assim tão completa. Mas é o objetivo. Tem um neurologista Paul Scheidel isso ele escreveu lá em 1935 que nos ajuda a entender melhor como essa coisa se processa. Ele diz que você tem que perceber o modo como o nosso corpo se apresenta para nós. Ou seja, a figuração do nosso corpo formada em nossa mente. Assim como enxergamos aos que nos cercam, os encarnados que nos cercam, precisamos tentar ver com os olhos dos espíritos a nós mesmos. Então, como esses espíritos desencarnados, atrasados que estão aqui, como eles estão nos enxergando? Lembra que na aula passada nós falamos que se você trabalha no caminho do amor, eles vão enxergar essa moral que está em você. mesmo vendo que você é atrasado igual a eles e eles podem querer te atacar com algum pensamento atrasado seu, eles vendo que você faz esse trabalho do amor, da prática, do bem, que você está ali para ajudar eles, eles vão respeitar isso. dentro dessa nossa concentração para o plano espiritual, nós devemos lembrar que estaremos rodeados desses espíritos e vamos tentar enxergar com os olhos deles como eles nos veem, porque eles estão vendo tudo o que nós pensamos, a sintonia que nós estamos vibrando. Lembra? Disciplina, sintonia, perseverança, nossa educação, né? Então, estaremos reunidos o eu, o mundo exterior e os espíritos. Nós precisamos tentar enxergar como nós estamos aqui dentro desse contexto todo, na hora de uma reunião mediúnica, onde se vai auxiliar, onde se tem um doutrinador, onde se tem outros amigos ali sintonizados, ajudando a gente nesse trabalho. Até os espíritos superiores, que nós não enxergamos às vezes, mas eles estarão se apropriando desse nosso magnetismo, do bem, dessas boas vibrações para gerar fluidos salutares. O mundo exterior lhe aparece como um novo estranho, tendo perdido o caráter de realidade, porque vai estar diferente. Não vai haver alteração do eu central, do eu em seu verdadeiro sentido, mas sim da personalidade, porque nós acumulamos diversas personalidades e diversas reencarnações e somos o que nós somos hoje. Uma soma disso tudo que pode ser negativa ou positiva, pode ser uma adição ou uma subtração. Se nós viemos trabalhando com a educação, se nós estamos trabalhando com o ensino que o mestre nos deu há mais de dois mil anos, se nós estudamos a doutrina, se nós temos essa bagagem junto conosco, trazendo essa sintonia, essas vibrações positivas, então a nossa personalidade, mesmo que ela no todo ela esteja tentando trazer uma realidade não muito positiva que os outros espíritos que nos cercam nos aceite, esse caminho do bem vai ser referência para eles nos darem um voto de confiança. Então, olha, retornando com João Cleófras, nós temos que o espírito tentando atingir esse êxtase e numa busca interior concede a plenitude que liberta a individualidade eterna das amarras tirânicas, das múltiplas personalidades decorrentes das reencarnações passadas. Seria um alto aniquilamento à personalidade momentânea. Isso é ali na concentração nesse trabalho. porque se você ainda como nós somos atrasados nós ainda não conseguimos ainda nos deslivarmos dessas amarras de nossas vidas passadas. Nós trazemos às vezes uma consciência com problemas da vida pessoal, do dia a dia ou algum sofrimento que temos que provavelmente pode ter vindo de vidas passadas. Isso tudo perturba muito ali a nossa sintonia com o nosso trabalho que estamos exercendo naquele instante naquele momento. Então, ainda dentro do assunto sobre concentração nós podemos trazer aqui a concentração dinâmica trazida uma definição trazida por João que deixa de ser aquela estática que você é aquela vida parada. Nós devemos trabalhar oportunamente pelo pensamento elevado aos irmãos espíritos sofredores por isso concentração dinâmica. Não é aquela meditação única sua só para você ver o seu eu interior. Você está vendo a todos para que eles experimente uma calmaria uma esperança a oferecer um plasma que os libertará das teias que os prendem aos propósitos inferiores aquelas ideoplastias desditosas magnetismo da carne que eles estão ali por causa de eles e que se comprase por ignorância e desequilíbrio. Ok? Então vou fechar aqui relembrando de conferência da Joana de Anjos que nos traz que como médio espírita você deveria doar suas horas disponíveis ao exercício da mediunidade elevada aproveita para ensinar para falar para escrever para dar passas magnetizar água pura orar em favor dos sofredores ajudar evangelizar os espíritos perturbados viver a lição do bem a caminho da regeneração da Joana de Anjos Então meus amigos espíritas amargos eis o primeiro ensinamento e instruídos eis o segundo o espírito de verdade evangelho segundo espiritismo capítulo 6 item 5 e as referências para que vocês possam pesquisar sobre esse nosso tema a qualidade na prática mediúnica projeto Manuel Florento de Miranda 13ª edição 2015 que é o que eu tenho e o livro dos médiuns que todos nós devemos ter com certeza as partes da nossa domina então Jesus possa abençoar-nos estar em seus corações iluminando-os sempre até a próxima e aí e aí Obrigado.